E eu falo aí galera, beleza com vocês? Reni, Fogo CJ, trazendo mais um vídeo aqui no canal E galera, continuando a nossa saga de reshit aqui, né, no Minecraft Óbvio, ava, ava, cd que é no Minecraft, é, né, tá zoando, tá zoando Galera, é, no último episódio, a gente, recapitulando, né, a gente, é, destruiu, né Não destruiu não, né, nós explorou e conseguiu pegar o baú principal, né E conseguiu matar o boss do navio pirata, né, o navio gigante pirata que tinha lá Porque tinha um mini, e cara, o mini tinha um soldadinho que era, olha o cara, lutador, hein Lutou bem, mas mais difícil ainda foi lá no navio gigante, né, porque tava lotado de pirata Ok, então o negócio foi violento Se você não assistiu o vídeo anterior, assista porque ficou bem legal, ok E bom galera, eu disse a vocês que vamos explorar, é, aquele, aquela, aquele território ali, né Aquele território tem, além do, dos dois navios, que era o pequeno e o grande É, tem um castelo lá também, tem uma ilha, que eu tô muito afim de ir nessa ilha até agora Que são as ilhas que ficam, é, flutuando assim, né E eu, até agora eu não fui, e tem muita curiosidade lá, né Não é normalzinho aquelas ilhas, tá ligado, é de mod, essa coisa e tal, blá 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 Então deve ter alguma coisa legal guardada lá Quem sabe tem algum, 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 não, boss eu acho que é impossível ter Mas quem sabe tenha algum personagem lá, né, algum rival, algum vilão, né Que possa dar problema pra gente Mas bom galera, é, antes de encerrar o último vídeo Eu falei sobre domesticar, é, alguns animais, né Eu falei sobre isso e ia domesticar ou cavalo ou chocobo Mas eu não encontrei por lugar nenhum, só pra você ter ideia Eu tentei gravar o vídeo antes do navio E não consegui gravar porque não tava encontrando nenhum cavalo nem chocobo E eu, 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 eu cortei o vídeo, né Na verdade eu, eu retirei o vídeo e coloquei o do, é, o do navio, ok Mas agora vai ser sério E vamos aproveitar rapidão também, vamos lá explorar o castelo É, domesticando chocobo, né Eu encontrei, eu encontrei chocobo aqui Ah, não vai dar pra mostrar aqui Antes, antes galera Lembrando que pra fazer o chocobo, é, dar uma amizade com você, né Gostar de você, você tem que ter, é, essa frutinha aqui Eu não sei se é frutinha Eu não sei se é fruta ou legume, né Mas é gissal green, né É, alguma coisa verde, alguma coisa verde Gissal verde, gissal verde, alguma coisa assim E bom, e pra, e você precisa fazer a cela, obviamente, né Cavalo você precisa do que? Do, pra, é, que eu me, que eu me lembre, né Você precisa da maçã dourada pra, é, fazer o cavalo gostar de você, né Pra ficar domável Ah, bom, e pra o chocobo você precisa disso aqui É, cadê, já perdi aqui os gissal E também é claro, né, como eu já disse Precisamos fazer uma cela, né Bom, eu tentei fazer a cela aqui, né E não foi, por quê? Porque eu achava que essa aqui era a pena pra fazer a cela Mas não, essa aqui é outra pena Não sei se essa pena é rara, sei lá O que pode fazer com ela Mas não é a pena que dá pra fazer o craft da cela do chocobo A pena que a gente tem que pegar É a pena do chocobo Obviamente, né? Eu pensava que essa pena era do chocobo, mas não A pena do chocobo é mais douradinha, clara Essa aqui é mais dourada e escura E bom, aqui tem três chocobos Perto da nossa casa, deixa eu ver aqui Olha eles ali, olha eles ali Tem um ali, outro ali Outro lá no fundão Eu vou tentar, eu espero que eles dêem Eu acho que da segunda O segundo chocobo que eu matar aqui Eu acho que eu consigo pegar a pena dele Aí é só craftar, fazer a cela Olha, eu vou tentar aqui antes de Tentar pegar a pena dele Pra mostrar pra vocês que dá certo Tô aqui com a frutinha Aí já se apaixonou, aí já ficou legal Mas ainda não consigo Deixa eu tentar aqui, não consigo Ele fica pulando agora Ah não, ele não pulou não Ele pulou porque tava assustado Oi amiguinho, tudo bem? Eu não vou matar você não porque Desculpa, eu não vou matar você não Porque eu já não me estequei Domei você, né? Vou matar essa aqui Opa, será que eu peguei já? Não, peguei a coxa Que beleza Não pode, não Não pode, não pode isso Só tem mais um chocobo Só tem mais um chocobo Tem que dar pena Não tem como não dar pena Não tem pena mesmo Eu só peguei a carne Do chocobo Ah, vamos nessa Vamos ver Agora tem que Agora tem que brotar Agora tem que Brota Brota, brota, brota Volta, volta, volta Volta aqui Volta aqui Ué, não morreu? Não morreu? Opa Ah não, cara Não, não Opa, saiu alguma coisa Saiu alguma coisa Ah não Ah, saiu, saiu, saiu Chocobo aqui Ué, esse chocobo Esse chocobo aqui É meio estranho Não sei Ué, não Era passagem dourado Ah sim, galera Erro meu, erro meu Não era dourado não mesmo Era meio avermelhado Douradinho Não é aquele vermelho Bem fraquinho É, eu pensava que era Eu pensava que era dourado Sei lá Esse negócio aqui tá Mas não, não, não Não é dourado Bom É, o meu tá aqui, né Então vou tentar lá fazer a cela E montar nele E daqui mesmo A gente já vai pro castelo Bom, pelo que eu ouvi falar Sobre o chocobo Ele consegue voar É, eu vi até comentários de nego Dizendo que Não conseguia sair dele Eu espero que eu consiga, né É, sei lá Eu acho que deve ter algum bug Eu não sei Vocês já corrigiram isso Sei lá Só sei que tinha muita gente reclamando Porque não conseguia sair do chocobo Subia no chocobo E não conseguia sair mais Espero que aqui não dê problema, né Bom E o chocobo Como eu disse, né Ele consegue voar Eu acho que é a especialidade dele, né Voar O cavalão Não sei qual é a especialidade dele Eu acho que ele não deve ter nenhuma especialidade Ele deve ser um animal comum Do Minecraft, né E agora sim Agora vamos tentar aqui Duas linhas É... Chocobo aqui E... Pã Beleza Dá pra fazer outra sela De outro jeito também Eu acho que é assim Não, é assim Ué Não Pera Buguei então É aqui Sela Opa Não Ué, como é que... Ah, então deixa pra lá A gente já fez Eu vi dois tipos de craft, né Mas tanto faz Bom, agora que a gente tá com o... Com o... Com o... Com o... Com o... Com o chocobo, né O chocobo A... A cela do chocobo Vamo lá E vamo Domesticar ele, né Eu acho até o chocobo mais legal Do que o cavalo Eu não sei Eu não domei ele ainda Domestiquei ele ainda Mas eu acho que deve ser mais Legal o chocobo Além de ser um animal de um mod, né Ou seja, um animal Que não tem No Minecraft No Minecraft comum No mapa Minecraft normal, né Essa coisa e tal Então Vamos ver agora Opa E aí gatinho Opa Ô garotinho Opa Beleza Entrou Isso Beleza Vamo ver como é que eu fiquei aqui Nossa Que louco Eu ainda tô com a... Tô... Eu ainda tô com a skin Tô com a skin do Capitão América Não sei como Já tentei fazer cinco vezes isso E não foi Vamo ver agora se ele consegue voar Ué Bom Me disseram que sabe Deixa eu ver se tem Fazer alguma coisa aqui Ô chocobo Ué Peraí Ô Ih Ah tá Tinha muita gente falando Nossa Então as pessoas... A galera era estúpida Tá ligado? Porque só apertar aqui Já era Saiu Vamo ver agora se o chocobo Consegue pular Chocobo voa Chocobo 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 não quer... Ele não quer voar Ele não quer Ele não quer Cara Eu vi a galera tentando Não tentando Tava voando mesmo Com ele Mas não tô conseguindo aqui Não sei se tem que fazer alguma coisa Sei lá Se você sabe como é que faz Ou ele não faz isso, né Você comenta aí Mas... É Tá legal já Já tá legal Vamo ver Ó Vou tentar É Vamo tentar aí logo É porque tá escurecendo, né Não sei se Pode ser perigoso pra mim Pro chocobo, né Vai que ele morre Mas tudo bem Ah Vou dormir então Pra amanhecer Que é mais calmo, né A gente ir pra lá E é mais rápido também Uou O que teve aqui, cara? Uou Entra aí Entra Ah Vou deixar você aqui, ó Vou deixar você aqui então, ó Aqui, ó Na plantação, ok Vai ficar aqui Vai ficar aqui você Depois eu vou fazer uma casinha pra você, ok? Fica de boa aí Que eu vou dormir aqui um pouquinho E já vamos começar Nossa grande aventura Viu, chocobo? Chocobo Pela aí Pela aí Vamos aqui dormir um pouquinho Ok Beleza Agora foi Agora vamo nessa Hum Cadê ele? Ah, tá aqui Precisa que ele tem indo embora Aí vai ficar de mal de você, viu Chocobo? Beleza Eu não consegui nem dar o nome a ele, né Infelizmente eu não consegui dar o nome Mas tudo faz, né Vamos chamar ele de Choco Ou de Chochô Ou de Cocô Que nome? Que, que, que Cocô Chocobo? Cocô Beleza É... Deixa eu ver onde é É por aqui, né Pelo sul É, pelo mapa Tá dizendo que aqui é pelo sul, né E vamo nessa Continuar Bom, eu quero Eu quero domesticar vários animais Como eu disse a vocês, né E também eu quero fazer uma criação De vários animais aqui e tal Não sei se vai dar certo Não sei se tem um mod pra fazer isso, né Mas eu acho que aqui vai dar sim Tipo, vai ser Vai demorar muito pra fazer isso aqui, né Porque Tem muita coisa ainda pra gente Fazer aqui no No Reshit, né A gente mal começou Acho que a gente não fez nem 3% do que tem aqui no Reshit E na realidade tem nego que diz que é infinito O mapa do Reshit, né Ele sempre se renova Essa coisa e tal Não sei se é verdade, né Mas tem muita coisa Tem muita dan... Uou Calma Opa, e agora? Tem muita danja aí, né E... É... O mapa do Minecraft é grande pra caramba mesmo Assim, pro... Pro estilo dele Ué, vai, mano Olha que brincadeira Não Você vai ficar aqui Você tá brincando com a minha cara, né Pera aí Isso Vai Ah Cara, pula Ué, mano O Chocobo bugou aqui agora Deixa eu tentar Fazer um buraco Não, pera aí Ah, mano Que beleza agora Não acredito Vai, mano Isso, boa Ah, eu vou tentar Como o vídeo é sempre longo, né Não sei se vocês vão gostar Mas eu posso encerrar Como a gente chegar no castelo E continuar do castelo Acho que fica mais legal, né Porque aqui, tipo Foi uma domação do Chocobo, né Eu tô vendo aqui como é que... É... As paradas do Chocobo, né Tipo, ele dá um salto já Único Eu acho que o cavalo faz isso também Tipo, ele não precisa... Uh Ih, maluco Desculpa, desculpa É... O cavalo acho que deve fazer isso também Porque eu só tô... Só tô no W aqui, tá ligado? Então, ele que tá... Ele até dá uma planadinha no ar, né Dá uma planadinha no ar Eu acho que já é pra... Já é pra diminuir a queda O impacto da queda Ele é muito melhor, então, que o cavalo, né Porque... Opa Ah, mano Eu vou ter que vir por aqui E ele é bem rápido também, né Não sei se é mais rápido que o cavalo, né Mas... Uou Enterrou Não, não acredito, cara Não Não Cara Ué Que que foi Que que teve aqui Olha, olha que loucura Bugou aqui Ah, mano Beleza, vamos continuar Ok Ele é... Ele até que é bonzinho na água, né Mas ele é como qualquer outro, né Animal também que anda na água É... Ah, tamo chegando perto, já Tamo chegando Olha lá o navio E bom Acho que o vídeo vai ser isso mesmo, né Porque eu acho que muito... Os vídeos sempre são longos do recheat, né Pra procurar as dungeons, essa coisa e tal Tanto que do castelo eu tive que diminuir É... Tive que cortar, na realidade, né Em duas partes Pra... Pra poupar Tempo Porque, tipo, se eu fosse fazer a primeira dungeon Do castelo Cara, eu ia demorar quase uma hora Só pra você ter ideia Porque, tipo, foi 20 minutos Sem contar que eu cortei Vídeo, né A partir dos vídeos E teve outra que foi 30 minutos Não sei se foi essa do castelo também, né Mas, tipo, já é muita coisa 40 minutos, 50 minutos, né Então, o melhor é cortar Então, tipo... É... Coisas assim Que... Tenham pouca... Pouca importância, assim Muita... Não muita duração, né Eu vou tentar fazer um vídeo só Tipo, domar alguns animais Como eu fiz aqui no... No... No chocobo, né E outras coisas que tiverem pouca duração Também eu trago para cá E encerro em um vídeo só, ok Bom, galera Eu vou tentar só mostrar A... Quem... A gente atacou esse castelo Ou... Esse navio aqui, né Olha aqui o navio Ainda tem TNT E obsidiana ali Eu vou tentar pegar depois Que eu vim para esse castelo aqui E depois a gente vai tentar Ir para aquela ilha ali No próximo episódio, né A gente vai tentar atacar aqui primeiro Esse castelo Com certeza é uma dungeon, né Não tem como não ser uma dungeon Isso daqui E olha aquele... Aquele é um naviozinho Que eu ataquei primeiro, né Que tinha um pirata só Só tinha um piratinho lá E aqui vai ser a nossa O próximo... Isso vai ser meio difícil Subir aí, viu Eu estou notando Mas tudo bem O chocobo vai ficar aqui Deixa eu ver como é que fica aqui O chocobo Beleza, chocobo? Beleza? Tá de boa aí Você vai ficar aí, né Vai acontecer nada com você não, né Ok, então Bom, galera É isso aí Esse vídeo por aqui, né Espero que vocês gostaram Foi dica também, né Foi tipo um tutorial Gameplay, né Ensinei a vocês a domesticar o chocobo Vocês que estão jogando reshit Não sabiam disso É bem legal Fiz a jogabilidade dele Também é legal, né O comando Essas coisas e tal Eu vi aqui, né Vocês viram também É... Indico vocês domesticar em ele Eu acho que é melhor que o cavalo, né Não sei Vocês que decidem O meu chocobo já está com pouca vida Eu não sei se eu dá Deixa eu tentar dar comida aí Pra ver se ele... Não, ele ficou Deixa eu ver se eu jogar aqui Ele não come Ô Ele não come Não come Não come Bom, e ele também Não aumentou o HP, né Eu dei comida dele de novo Vou tentar dar o ovo agora Uou Uou, o ovo sumiu Ah, agora o HP dele aumentou Ah, tá Então, olha O ovo já é uma... Eu não sei se pão Carne de porco também Eu acho que aumenta o HP dele, né Então, estou ligado Ok Bom, galera Vamos encerrar esse vídeo aqui rapidão, né Se você gostou Como sempre Like, favorite aí, né Compartilha para seus amigos Agradeço muito mesmo A todo mundo que está ajudando Muito bem, galera Muito obrigado a você que assistiu Seja dando tchau Valeu e fui